E aí mano, beleza? Aqui é o Daniel trazendo mais um vídeo pro canal, bom rapaziada O Free Fire atualizou, como vocês estão ligados a sair um novo modo aí, que eu não tô ligado qual é Confesso que eu não joguei Não joguei nenhuma partidinha, velho, desse novo modo, então eu vou testar o novo modo E eu acho que vai dar ruim, porque como eu sou ruim no modo que eu já conheço, imagina o desconhecido É, realmente Então, deixa o like aí no vídeo e compartilha o vídeo aí pra gente chegar logo a mil inscritos Só falta 40 inscritos, velho, pra gente bater a marca Eu acho que fala marca, é marca, eu tenho quase certeza que a marca de mil inscritos acho que fala assim, né velho Vocês me corrigem aí nos comentários Então é isso aí, compartilha pra ajudar o canal Deixa o like aí pra me motivar a trazer mais vídeo E vamos a um novo modo, né velho E vamos lá, acho que vai dar muito ruim, mano Bom rapaziada, eu acho que esse modo aqui, que tem Squad aqui, que é o novo modo, aqui embaixo E eu acho que só vai Squad, velho, eu acho, né mano Eu acho que vai Solo, não sei, mano, eu vou testar aqui, velho Bom cram, é, começamos aí, velho E eu acho que é esse mesmo, que só vai, tá ligado, Squad, só pega Squad Então já começou aqui, né velho Eu não vou garantir nada não, quando eu nunca joguei nesse tipo de modo não, velho Eu nunca joguei nesse modo, velho E essas paradinhas que aí, que o jogo, quando o jogo atualizou, ficou bem legal, velho Só que ficou, sei lá, uma coisa zoada, velho Porque da primeira vez que eu joguei, joguei num modo aí que o cara tava muito lento, velho Eu tava, tava no modo AW, velho, os cara tava andando devagarzinho, mano Tava muito lento, tava tipo andando assim mesmo, velho Tipo como se a pessoa de vez é agachado Bom, então, é, eu acho que eu vou morrer porque eu sou muito ruim no modo normal Então pior nesse daí Mas tem que trazer um vídeo novo, diferente, só jogar a mesma coisa, não Então vou mostrar logo o novo modo Bom, velho, só dá pra comprar a pistola, né Isso eu tenho quase certeza Bom, acho que eu vou usar dessa pistola grande não Essa pistola grande aí, tá ligado? Nem só dá pra comprar a pistola, velho Todo mundo sai da pistola logo no começo, velho Só pistola, só pistolada Bom, aí eu sou ruim pra caralho, eu não sei Não faço a mínima ideia, velho Começou aqui Olha o meu, tá atirando sem nem ver gente, velho Na moral Olha lá, tem um cara ali, mano Passou É muita sorte, mano É muita sorte Tentar pegar um capa logo de primeiro, velho Meus amigos já estão começando a tomar dano, mano Estão começando a tomar dano Bom, esse novo modo, ele é bem curto, tá ligado? Tipo, o gás fica colado nele Ah, velho Paparam meu kill, velho Não, miúdo Zueira, me salvaram Foi a vida, velho Deixa eu melar um kit aqui, né, mano Pra me derrubar aquele cara da porta Ah, caramba Perfeita, porra Pô, só vou melar mais um kit, mano Vou passar o próximo de novo Caramba Ah, pegaram meu kill, velho Levantaram, mano Levantaram Ó o cara aqui Tá vindo um soco Deitei Fica quieto, meu irmão Fica quieto, cara É o diabo Ah, sai, mira Cadê os caras? Eles tão em menor número Então eles tão correndo, velho Costa Costa Derrubei de trás Derrubei da frente Aí, mano Que isso, hein Bom, acho que agora dá pra comprar uma arma Eu sempre vou nessa daqui Porque eu jogo melhor nela Bom, é isso aí, velho Deu pra perceber que eu sou mais ou menos bom Então deixa o like aí, velho Porque tá sendo bem da hora esse novo modo Quer dizer, bem da hora também é uma palavra muito forte, né, velho Tá sendo legal Tá sendo legal Olha, velho O cara invejoso pegou a mesma arma que eu Aí sim, velho Cada quem com arma diferente Aí, não, velho Você tá ligado que é aleatório, mano Eu não conheço esses caras, não Mas os caras, tipo Cada quem casou as arma, mano Não tem que ver nada Vamos pra cima Sem medo, sem dó Sem piedade Tem dois carinhas aqui Um lá em cima Bora vendo o que vai dar, velho Lá E miraram em mim, né, velho Será que eles vão subir pra pegar a couve lá em cima, velho Mal sabem nele que vão ficar na... Ah, mano Vai levantar, velho Seu ladrão Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, mano Ninguém ajuda, velho Vai finalizar, mano Os caras não cuidam dos outros, mano É foda, mano Ô, louco Vai empatar a parada, mano Os caras são bons, velho Separaram os melhores caras pra jogar comigo Bronze Platina E platina também, velho Separaram os caras até mais ou menos pra jogar comigo, né, velho Vamos ganhar essa partida aí, velho Eu vou continuar na mesma arma Vou comprar gelo Capacete Acho que vai acabar meu dinheiro nesse ano Acabou o dinheiro Bom, deu pra comprar o essencial, velho Deu pra comprar o essencial Bala Acho que tem bala o suficiente, mano Bom, eu... Enfim, eu nunca joguei esse modo, velho A primeira vez Então eu tô jogando ruim pra caramba, né, velho Bom, olha esses caras que eles não tá ligado Eles não tavam se falando Então pra arrumar um... Uma linha de ataque é meio foda, mano Acho que os caras arrudiaram, mano Os caras tão... Tão atirando, tipo, pra pegar mesmo, velho Será que eles arrudiaram, mano? Pera, deixa eu pegar ele de surpresa por aqui Ah, não, vai por não Caiu Fala, não me diga Tem cara em cima, velho Os caras não ajudam, mano Os caras tão tudo de longe, velho Finalizou, velho Os caras tão muito dormindo, velho Isso é louco Vem, na próxima partida Acho que eu peguei MP40, velho Oito minutos de vídeo Acho que vai dar tempo de jogar essa partida toda Não sei nem quantas, é, velho Só sei que os caras tão ganhando, velho Bom, espera essa partida acabar, né, velho Porque senão o vídeo vai ficar grande demais, velho Bom, rapaziada O cara matou ali, né Matou E tá tentando matar depois de morto, velho Caralho Bom, a gente jogou mais ou menos legal, velho O cara jogou legal, quer dizer Eu não joguei nada Legal Bom, eu peguei umas paradinhas aqui Eu dominou a mesma coisa, velho Eu acho que esse seria o último cronfonto Eu acho que é confronto É, confronto Esse é o último confronto E acho que talvez a gente ganhe Não sei Os caras jogam até legal Eu vacilei, mano Porque eu rusei pra cima dos caras E os caras tavam muito longe, velho Tipo, os caras tavam com medo Não sei Bom, os caras vão subir aqui Adoidado por esse canto aqui, velho Tenho certeza, mano E os caras tão do outro lado, creio isso Creio eu, né E o pior que não dá pra ver Não tem radar nesse daqui, velho E os pés, velho Tipo, os pés do amigo atrapalha também, velho Cadê os caras, mano? Ninguém matou ninguém ainda Cadê os caras, velho? Ah, velho Como é que não pegou um capa, velho E só porque eu tô caindo, velho Só porque sou eu que tô caindo, velho Por causa de ficar designorando os outros O cara vai finalizar agora Bom, velho Eu tô jogando ruim pra caramba, velho Eu comecei até legal Na pistolinha Só que depois os caras ficaram bons pra caramba Ah, os caras correram tudo pra dentro de casa, mano Que os caras covardes, velho Tomou, hein, mano Tomou bonito Bom, se a gente ganhar já era, eu acho Quer dizer, eu acho Se a gente ganhar foi Fazendo bugzinho da mira, hein Incrível Não, mano Eu tô jogando ruim pra caramba Essa foi pior Gameplay da minha vida Os caras tão com medo, velho O cara embaixo, cego Aí sim, deitou Teve atitude esse daí Os caras tão tudo com medo Os caras se escondem, velho Ele não cria, tipo Todo mundo sai pra fora Pra matar os caras, não Os caras ficam tudo intocados E esperam entrar, mano Que covardia Nossa, jogou gelo legal, hein, cara Bom, acho que tá faltando um, velho Tá faltando um pra Talvez a gente ganhe Vai pegar o gás, mano Acho que nós ganhamos a parada, né, velho Eu acho que ganhamos Tem outra parte, velho Não, essa coisa vai ficar muito grande Essa gameplay vai ficar muito grande Que isso, mano Não pegou nem arma Ô, louco Tem arma ali no chão Eu vou pegar, velho Bom, velho Essa partida vai ficar bem grande Vai dar uns cortes cabulosos nela Porque tá sendo bem grande, velho A pedra não tem nem ar A bala, velho Ô, louco Ó lá, no cima da casa E o legal é que eu não comprei bala, velho Tipo, eu comprei um colher de quatro, velho Pra quê? Pra quê? Meu Deus Vê se eu consigo deitar aquele cara da casa Legal, mano Legal Mataram, mano Mataram Na cagada me lucrei, velho Eu não sei onde é cristão, mano Fala a verdade Tem um na casa Ah, tô vendo ele Tem dois na casa, velho Bom, mas o gás vai se fechar no meio Então eles vão ter que descer de lá, né, velho Liberei oito Ah, tô vendo ele Ah, velho, e de novo? Ah, velho, ganhamos Só que eu morri, eu fiquei no chão, né, velho Bom, é isso aí, velho, eu gostei Mais ou menos eu gostei do novo modo Porque eu não sei jogar muito, velho, esse novo modo Obrigado aí, velho, dá até pra fazer uma dancinha no final aqui, velho Bom, velho, eu joguei ruim pra caramba Ruim pra caramba, mas eu disse Eu não tinha testado o novo modo Bom, mas é isso aí, velho, matei dois carinhas só Valeu, fui e até o próximo vídeo Tchau